Tô brota na dreta, novinha, pega a visão Tipo das mania, eu chego a boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar, vou fazer o Wadow, Wadow Menos de um minuto, vou te levar ao céu Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar, catucar e fazer o Wadow Wadow Música Wadow 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 Wadow